Primeiro de outubro, chegamos na reta final de 2024. Como todos os anos, nós planejamos muitas coisas, né, gente? E uma delas é poupar, é investir. E hoje, nesse mundo tecnológico, cheio de novidades, no investimento, não é diferente. Então, existem várias formas de investir que ficamos confusos. Será que poupança é a melhor opção? Já estamos no final do ano, será que ainda dá tempo de investir? Bom, essas e outras perguntas, quem irá nos responder é ele, Patrick da Silva Sobianec, gerente de negócios do Cicred, daqui de Três Lagoas, está aqui na casa sua hoje. Patrick, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Mari. Um assunto tão importante, né, que é a educação financeira, a base de tudo na sociedade. Muito obrigado pelo convite mesmo, um assunto muito importante. Nós que ficamos muito agradecidos. E olha só, já vamos começar com a primeira pergunta, nosso tempo é curtinho, então já vamos aproveitar o Patrick aqui, né? Patrick, hoje muito se fala ainda em poupança, né? Principalmente o pessoal que está aí entrando nos 18 anos, seu primeiro emprego, pai e mãe falam, ó, você tem que poupar, tem que guardar um dinheirinho. Mas a poupança, ela é ainda o melhor investimento, o melhor jeito de investir. E eu queria já que você contasse para a gente lá no Cicred, né? Quais são as opções que nós temos hoje, nesse ano aí, de 2024, que está na reta final. Certo. Na cooperativa, ela é uma casa de investimentos. Então, nós temos desde a poupança tradicional, desde fundos de renda fixa, renda variável, câmbio, ações, fundos de previdência privada e até mesmo consórcio que, dependendo da situação, enquadra como investimento. Então, aí a pessoa tem 16 anos, os pais já querem começar a guardar ali um dinheiro para o filho, né? Para comprar alguma coisa, ou quando completar 18, ter esse recurso ou comprar algum bem. Então, o consórcio também é uma forma de investimento. Então, na cooperativa, além de você trazer, ter esse portfólio enorme de investimento, quando você traz seu investimento para nós, você vai ter a rentabilidade. Sim. Só que por ser cooperativa, tudo que você transação na cooperativa, você ganha participação nos resultados. Então, o investimento e o consórcio também são dois itens que você consegue ver as sobras da cooperativa. Então, tipo, nosso lucro, ele volta para os associados. Que bacana. Então, fica tudo aqui fomentando o comércio local. Além da poupança, eu queria que você citasse um hoje que está super em alta, que o pessoal já tem mais conhecimento e que você também indica para eles. Então, em questão de indicar o produto, a gente precisa conhecer o perfil do associado ou da pessoa. Isso a gente faz na agência ou, através do aplicativo, ele consegue ver o perfil do investidor dele. Porque não posso, se ele é um perfil conservador, aplicar algo arrojado. Sim. Porque a perda, pode ter perdas e ganhos. E aí, se a pessoa perder, tem um perfil conservador, não vai dar tão certo. Então, hoje em dia, o que ali na minha carteira que eu atuo, a gente geralmente aplica em LCA, que é a LCA da pessoa física em zena de pôr de renda, ou no depósito a prazo. Mas é os dois cargos ali que a gente, no meu público que eu atuo, são os dois segmentos de investimento. E hoje o público que mais está investindo, está poupando, são os jovens que estão começando agora entre 18 a 21 anos, ou já são as pessoas mais adultas, de 30 até 50 anos? Ainda mais os adultos. É. Então, na cooperativa, nós temos um programa chamado Cooperação na Ponte do Lápis. Então, a gente vai nas escolas, porque a educação financeira tem começado desde o início ali, da criança, conversar em casa, muito importante, sobre dinheiro, a pessoa ter ali, saber qual o custo fixo que ele tem, qual o custo variável que a família tem, né? Para já ter essa noção de investir, de guardar e onde guardar. Então, a gente tem um projeto que a gente vai nas escolas públicas, privadas, enfim, falar sobre a ação de educação financeira, desde criança, adolescente, adulto, com nossos próprios associados. Que bacana. Então, na cooperativa, a gente sempre faz eventos com os associados. Então, a gente faz eventos sobre investimento. Recentemente, a gente teve sobre planejamento sucessório. Sim. Que já é a pessoa deixando os bens para os filhos. Como fazer isso? Como funciona essa transição? Olha. Então, quem é associado consegue participar desses momentos. Que bacana. E hoje, né, qual que é o valor mínimo para a gente começar a investir? Quero começar hoje, eu tenho 100 reais. Consigo? Consegue até com menos, né? Olha. Por exemplo, fundo de previdência, a partir de 50 reais, você já consegue guardar na previdência privada. Para o filho, para os netos, para você mesmo. E a poupança, a partir de 30 reais, você já consegue também poupar. Então, às vezes a pessoa pensa que é um montante muito alto, mas não. Porque guardar dinheiro tem que começar do pequeno. Que aí você pega, vai fazendo o costume. Que é um trabalho, é uma educação financeira mesmo, você conseguir guardar dinheiro. Disciplina, né? Exatamente. E eu queria até falar a respeito disso, porque poupança é o que as pessoas, ah, tem que poupar, tem que fazer uma poupança. E gente, somente 30 reais você consegue abrir uma conta poupança, você vai depositando lá todo mês uma quantidade que não é fixa, né? É, depende. Os associados, geralmente quando a gente abre a conta do associado, porque geralmente a pessoa recebe o pagamento, ela vai pagar todas as contas e depois ela vai pensar em poupar. Sim. Então, a gente programa ali o pagamento da pessoa que cai dia 5, a gente já programa a poupança programada. Então, ela já vai descontar, já vai direto. Então, você não tem a necessidade de entrar no aplicativo e fazer o investimento. Ela é de forma automática. Então, isso a cooperativa já entende que é um trabalho que você ajuda o associado a guardar dinheiro. Caso ele precise, ele consegue resgatar. Mas aí tem investimentos também, se a pessoa consumista, qualquer valor já tira do investimento, a gente consegue travar esse recurso, né? Por 6 meses, 1 ano. Aí vai intervider muito da necessidade de cada pessoa, né? Então, a gente sempre faz o estudo de entender qual que é o motivo que a pessoa quer guardar o dinheiro, onde aplicar. Aí é mais da pessoa mesmo, do perfil da pessoa, para a indicação dos produtos. Agora nós estávamos batendo um papo aqui, né gente, nos bastidores, falando do consórcio. Porque também é um meio de você poupar. E lá no Cicreche também, tudo certo, conseguimos fazer consórcio. Conseguimos? Depende, aí você vai falar o valor. Quero uma carta, alguma parcial de 300 reais. A gente enquadra naquela carta ali de 300 reais. Nós hoje temos consórcio de serviço, automóveis, motocicletas, imóveis. Então, tem toda a segmentação aí que a pessoa consegue investir. Porque às vezes a pessoa precisa ter o boleto ali para estar pagando mensalmente. Sim, mensalmente. Ou débito em conta. Aí pode ser a aplicação programada ou também o consórcio ali. Geralmente os consórcios que mais vem aparecido na agência são para os filhos que estão ali nos 16 anos, querem já começar a guardar o dinheiro para o filho quando for para a faculdade, ter uma reserva. Sim. Então, o Cicreche tem um portfólio gigantesco aí para ser explorado. Que bacana. Agora, Patrick, olha só. Para escolher um bom investimento, é importante fazer uma autoanálise, né? Essa pergunta entra na questão que você estava falando que depende do perfil do investidor. Exatamente. É muito importante conhecer o perfil da pessoa. Para a gente poder indicar qual o produto correto para você. Tá certo. Para sempre, tem que fazer, gente. Faz no aplicativo ou presencial. Olha só. Essa daqui eu gosto, eu quero até falar por quê. O Cicred hoje, gente, ele tem alguns métodos de ajudar você a investir de um jeito simples e também descomplicado. Eu estava aqui conversando com o Patrick, né, nos bastidores, e a gente estava falando o quanto isso é importante desde a criança, né, que eles têm esse projeto de ir nas escolas até a fase adulta. Agora, o Cicred também tem várias opções e oportunidades desse entendimento de poupar, né? Sim, no nosso site você consegue, a gente tem podcasts ali semanais sobre investimento, mercado. Então, a gente tem um programa, a cooperação na ponta do lápis também, que já é uma frente aqui das escolas de entendimento. E também hoje é muito mais prático, né? Hoje a pessoa consegue abrir a conta corrente ou a poupança pelo aplicativo. Então, hoje está também muito mais, a informação chega muito mais fácil, né? Mas, lógico, qualquer investimento aí exorbitante desconfia, porque não é exatamente assim. Então, vai lá na cooperativa, conversa com os nossos gerentes, tire dúvida, pergunte se esse investimento realmente é isso. E a gente vai indicar o que é melhor para o associado. Perfeito. Agora, para encerrar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, nós estamos aí iniciando o mês de outubro de 2024. Como eu disse, tem gente que pensa, gente, será que ainda dá tempo, né? Será que agora é o melhor momento para investir? E essa é a pergunta, existe um melhor momento para investir? Não existe, o momento é agora. Não pode deixar para amanhã, tem que começar agora, criar esse hábito. Quanto mais cedo começar, né? E ter essa ciência de ter um fundo de emergência, né? Por exemplo, na pandemia, muitas pessoas não tinham, outras pessoas tinham. Então, foi um reflexo ali que a gente sentiu na pele quem tinha ou quem não tinha. Ele, como a gente cuida de vários associados, a gente consegue observar que tem associados que ganham muito bem e não conseguem guardar, não tem educação financeira. Tem outras pessoas que um salário mínimo não conseguem guardar. Então, é essa gestão de educação financeira que nós, como gerentes ou como a cooperativa, enfim, a gente tenta gerir o associado da melhor forma possível, né? Cuidar da vida, do bem-estar financeiro da pessoa. Tá certo, Patrick. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado pelo convite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu espero aí ver você mais vezes, principalmente nesse projeto das escolas. Com certeza. Ano que vem a gente já combinou aqui, vai vir aqui fazer a divulgação de nas escolas. Vai dar tudo certo. Muito obrigado pelo convite. Imagina!